Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos a Airship Conqueror aqui no canal do Waka Mas nunca é um prazer ter você comigo E galera, no vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa campanha aqui E no último episódio nós paramos justamente no ponto de atacar a Jingenton aqui e fazer a anexação completa deles, né? Eu adoraria ter Fidjordan, é Fidjordan, é Fidjordan aqui Mas infelizmente esses caras capturaram lá primeiro, né? O que pode ser um grande problema pra mim E galera, eu tava dando uma olhada, né? Se a gente olhar aqui no Vio City Esses caras aqui, eles são bem fortificados, vai dar um certo trabalho de roubar eles Só que para além disso, galera, esses caras aqui também são bem fortificados, tá? Então eu vou ter problemas aqui sim, tá? Eu acho que a gente vai sofrer, eu tenho que tomar bastante cuidado Principalmente porque a nossa nave que vai destruir aqueles caras Vai ser a nossa nave que é a mais frágil, né? O nosso granadeiro Eu realmente tenho que refitar esse granadeiro depois Eu tenho que editar ele um pouquinho, eu tenho que melhorar a defesa Como é que ele faz pra subir e tudo mais, tá? Vocês já disseram isso aí no comentário, eu concordo com vocês Mas vamos lá, vamos atacar aqui e vamos ver o que que dá, tá bom? Cara, ainda tem uma ilha aqui no meio, né? Só pra atrapalhar a gente passar por aqui Isso aqui é uma porcaria Aquilo ali é uma porcaria, tá bom O que que eu vou fazer, galera? Eu quero... Eu vou deixar o granadeiro bem pra trás Tá? Granadeiro pra trás Eu acho que esse cara aqui é o cara que tanca mesmo, tá? Eu acho que ele é o cara que tanca mesmo Esse cara aqui eu já vou deixar aqui embaixo Na real Você eu vou deixar aqui embaixo Você eu vou deixar aqui embaixo Tem que você dar dano de pancada, né? Você dar dano de pancada, não, não, não Então pera aí Vamos deixar aqui em cima Aí a gente vai... Eu vou tentar dar dano de pancada, né? Dano de impacto, tá, galera? É isso que eu tô querendo dizer Fica aqui, beleza? Um pouquinho mais pra cima pra essas coisas não atrapalharem Tranquilo, né? E o granadeiro ele fica aqui em cima Porque é ele que vai destruir esses caras aqui no final do dia, tá bom, galera? Talvez isso aqui seja bom, né? Tomara que ele não seja mirado, ele não seja focado aqui Vamos começar e já deixa eu dar um pause aqui de cá, tá bom? Legal Esses caras aqui eu vou colocar primeiramente Raptive Fire neles, tranquilo Esse cara aqui também eu já vou colocar Raptive Fire neles Deixa a ordem passar, passou E agora, galera, eu quero que todo mundo dê target nesse cara aqui Tranquilo? Tranquilo, ok E esse cara aqui eu vou apertar o R agora O R, galera, é isso aqui, o Run, tá vendo? Então o Run aqui que é o cara Eu vou fazer o Run pra essa direção aqui, certo? Certo, certo? Talvez pegue, talvez pegue Eu não sei Esses dois caras aqui eu quero mover eles Mais ou menos nessa direção Aqui vocês ainda continuam atacando ali Tranquilo, tranquilo, ok E esse cara aqui a gente vai mover mais ou menos aqui em cima Certo? Certo, ok Então vamos lá Esses dois caras estão atrapalhando Vou fazer um pouquinho mais pra cima Beleza Pronto Um pouquinho mais pra baixo Oh, crap Dá pra parar? As aves aqui estão atrapalhando meu Run, né? Isso é bem ruim Tá Eu quero que você mire nesse cara aqui Boa Agora você vai vir pra cá um pouquinho Possível Legal Ele tá recebendo bastante carga de ataque aqui O que é interessante A galera não tá atacando os caras de cima, né? O que é bem interessante Deixa eu fazer isso aqui de novo Run Aqui eu já tô vendo alguns ataques aqui, ó Não consigo ver ali Vai do céu Não é quando dá Run, não? Não tem problema Isso é o pior Run do universo, assim Rob de novo Beleza Você agora vai mirar nesse cara Todo mundo aqui vai mirar nesse cara aqui, tá certo? Certo Cancelou Run? Posso que não Beleza É, tá Aquele cara ali vai ser difícil de eu conseguir dar Run nele Ou simplesmente Eu posso ignorá-lo também, tá? Posso ignorá-lo Porque Se bem que ele pode virar aqui e vir pro meu lado, né? Tô com vontade de ignorar esse cara Não, vamos destruir esse cara, vai Deixa eu andar um pouquinho aqui pra frente pra gente ter É, não tem Para fugir, foi esperto, ok Ah, vocês então vão vir pra cá Bom Beleza E depois que esses caras passarem Eu vou com... Ah, esse cara aqui vai acabar morrendo, eu acho Ah, esse cara aqui vai acabar morrendo Tranquilo Tranquilo Tá Ah, o que eu tô fazendo aqui tudo é pra proteger o granadeiro, tá, galera? Ah, era bem aquilo ali que eu queria Caramba, eu tô dando um jeito de... Cara, eu tô explodindo a minha nave Sozinho, velho Não fez nada aqui Não sei se eu explodir ela sozinho aqui Tá, esse cara aqui, ele realmente tá passando mal Enquanto eu não consigo tirar ele daqui Porque eu preciso tirar o granadeiro daqui Subi ele pra cá Não deu Deu, passou É, esse cara aqui tá bem ruim Dá uma afastada aqui, senão vai dar ruim Ai, ó, ó, ó Já deu ruim, né? Já deu ruim Ah, você vem pra cá Ai, 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 ai Você desce um pouquinho Porque senão aquele cara ali vai te pegar Perfeito Você desce um pouquinho pra cá também Desce pra cá Ok Esmeirem nesse cara aqui Você vai vir pra cá Esse cara aqui é o principal que vai destruir esses bunkers, né? Não tem isso Pode ser que a gente tenha muita perda aqui Tomara que não Ah, esse cara aqui Quanto mais pra trás, melhor Tá bom? Quanto mais pra trás, melhor Tá Usou um run nesse cara Não vai fazer nada Toda a velocidade só vai Tá, então repou de novo Você pode focar nesse cara aqui Oh, não Ah, fala sério Destruir meu granadeiro, velho Destruir meu granadeiro Filhos da mãe Será que compensa ir pro outro lado? Acho que eles tem o mesmo de ataque, né? De fato tem Não vai fazer diferença Tá, eu deveria ter olhado isso Nossa, muito abaixo Tá bom, né? Desruir desse É de fato o granadeiro down É a vida, né? É o custo Eu só não posso perder esse cara aqui Perder esse cara aqui seria ruim agora Deixa eu recuar ele ainda mais Fica longe Ver como é que tá a munição desses caras Ainda tem bastante, né? Tá de boa, então Agora é um problema Porque eu não tenho nada Pra destruir esses caras, né? Então a gente vai ter que causar Bastante dano aqui Pra conseguir fazer esses caras fugirem Me vejo Só ver aqui um pouquinho Tenta dividir o ataque aqui um pouquinho Desse com esse cara Lembrando que esse cara aqui é o mais fraco Que é o minotauro O outro que é o minotauro armor Tá? Mirem aqui, hein? Atire com Oh, no! Tá, isso é bem ruim Eu acho que eu perdi esse cara aqui também, galera Não acredito nisso Out, out, out Out, out Oh, no! Fica explodindo Ah, eu realmente não deveria ter colocado esse cara na frente, né? Ele não tem armadura suficiente pra aguentar aquilo ali Esse cara aqui é o tanker Isso é bem ruim Vamos começar a atirar normalmente Porque a nossa bala vai acabar Antes da gente destruir aquilo ali Ainda tá atirando? Espero que sim Tem pouca população aqui agora, né? Duas trem Ah, tem pouca tripulação Precisaria demais Ah, o fogo ali acabou Infelizmente A gente tá acabando com 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 HP dele, né? Ainda tem HP Ah, deixa eu ver como é que ficou aqui pra trás Nossa nave Meu Deus, tá Completamente Destroçada, né? Talvez fosse uma boa Avançar um pouquinho com ela aqui Vamos tentar fazer isso Como é que ela nem tem tiro mais, né? Os caras ainda tão atirando, velho Ó, dá pra você desistir aí, por favor? Velho, eu perdi duas naves aqui Meu Deus do céu Dá pra você desistir aí, por favor? Já custou caro isso aqui O pior é que eu perdi a granadeira, né? Cara, a granadeira realmente não tá valendo a pena A gente se eu não tivesse aqui Eu não teria chance nenhuma de pegar isso aqui Essa é a grande verdade Let's go, guys Bora Obrigado Boa Eu vou ter Eu vou demorar um tempo aqui pra me recuperar Ainda tem bala, mas não muito Toma, guys Começar a mirar melhor Tá Agora vocês dois Eu quero que vocês ataquem Aqui, tá? Esse cara aqui tá intacto ainda Eu não tenho tanto tiro assim Tenho pouca munição Vou tentar começar a fazer estrago ali A gente abriu um buraco ali, tá vendo? Galera Uh Tirou a defesa daqui, ó Talvez eu perco um canhão Out, 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 out Apaga, apaga, apaga O negócio de água tá lá atrás Nossa, eu não posso perder essa fronta Não Bem ruim Apaga aí, por favor Thank you Tá bom É, talvez eu tenha perdido três naves Aí fica bem ruim Eu acho ruim demais Out, 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 out Ó, continua atacando aí Deixa eu movimentar esse cara aqui um pouquinho mais pra frente Pra ele atirar também com Ah, na real Na real fazer isso Oh, no Não Oh, no Out Fudeu Ai, não era bem isso que eu tinha em mente, galera Eu não sei pra onde isso aqui vai dar Vamos simplesmente aumentar a velocidade aqui E deixar ver o que acontece Porque É nóis contra eles Eu praticamente não tenho bala mais Victory Mas eu perdi o Minotauro E perdi o Armored Minotauro Eu não perdi o Granadeiro E nem o Divider Então tá, né, jogo Então tá, né Ah, dá um Gentle Takeover aí Mas a gente vai precisar de muita coisa pra lidar com isso aqui, galera Gentle Takeover, ok Despausa aí E agora eu realmente tenho que Tenho que Repor minhas coisas aqui, né Primeiramente minha nave Enfim, coisas desse tipo Ah, seria interessante eu construir ela aqui Vamos construir ela aqui em cima, talvez Deixa eu ver como que a gente tá De nave de supply Só tem uma aqui Não, tem três Três naves de supply Aqui, ok Eu realmente quero construir ela aqui Mas pra isso eu tenho que esperar o Gentle Takeover Mudar a velocidade Deixar as coisas acontecerem Três meses ali pra gente realmente tomar isso aqui, né E ter alguma coisa Enquanto isso deixa as coisas acontecendo A gente tá fazendo bastante grana Vou fazer uma reservazinha ali, né Aproveitar Mas nesse momento, então, galera A gente tem Você Ah, não posso mentir nas defesas ainda, né A gente tem O Divider E tem A Granadeira Caramba, como que a Granadeira Não estourou Não faz nem sentido Não faz nem sentido, galera A gente tá fazendo uma bela grana ali Ok Vamos lá Defesas Eu quero Dar reparo Nessas coisas, tá Vai ser importante Fazer reparo Das minhas naves Eu consigo dar reparo também Também 529 Meu Deus Muito caro, né Faz o reparo aí E aqui eventualmente A gente quer construir coisas Mas não agora Você já tem um mercado Tem isso aqui Aqui em cima Tinha um lugar que não tinha mercado A gente quer construir esse mercado Small Shipyard não vale a pena Você tem mercado Você tem mercado Aqui não tem mercado Você tem mercado Mas não tem garrison Talvez eu não precise da garrison Field Station seria uma boa Dá três de manutenção Mas dá research Vamos fazer Field Station ali Ahm A mulher tá gastando todo meu dinheiro Mas tudo bem Aqui tem universidade Mercado Que lugar que eu tinha olhado Que não tinha mercado Vou até Confundindo Ok Ah Granadeiro reparado E também terminamos a pesquisa aqui O suspending Tá O suspending Vamos ver o que mais Que a gente quer aqui, galera Ah Eu queria um suspending Pra alguma coisa Confesso que eu não me lembro Scientific Suspending É isso aqui Daí eu habilito Suspending Cannon Tá bom E habilito aqui Laboratório Experimental Tá Não é nenhum Nem outro que eu quero, né Cartografia de 40% de Speed Eu acho que a gente já pegou Legal Ah Eu preciso Pra ser muito sincero Reinforcement Hugs Também a gente já pegou, né Heavy Cannon Não seria ruim Tá A gente quer chegar em Heavy Cannon Então vamos com Metal Gear Primeiro Depois Heavy Cannon Acho que aquilo ali É o que nos falta, né Pra gente perfurar Essas 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 tranqueiras aí Ah Tá Aqui eu quero Build Ship Vamos construir aqui Justamente Deixa eu até olhar A Minotauro Armored Ela tem manutenção de 18 A Minotauro A outra Ela tem 18 também Tá bom A Armored Definitivamente é melhor, né Ela tem um custo maior Mas a manutenção dela é o mesmo A gente vai fazer mais da Armored Aqui Deixa só a gente ter grana A gente vai ter Decadence 20 de base resource 3 espiões 6 de unrest E 2 de unrest Por cidade, ok Então a gente Achou uns A gente tem mais espiões Nesse momento, né Vamos dar Espião aqui E aqui também Não, né Ok Quanto que eu tô gastando De espião Agora eu ia saber Ahn Aonde? Ele tá vindo pra onde? Pra cá? Eu acho que é justamente aqui Caramba Eu preciso Ele tá vindo pra cá Exatamente pra cá Acho que não vai dar tempo De fazer a Minotauro Armored Vou fazer a outra Minotauro Hum Diplomato Ordem Research Treaty Não Desculpa Não Research não Tá, isso aqui é problemático Porque o Mad Scientist Ele tá vindo me atacar aqui Isso é bem Problemático Ahn Eu acho que não vai dar tempo Ahn Não vai dar tempo Crap A gente vai construir Uma Minotauro Aqui mesmo Normal Construir a Minotauro Coloca a Minotauro Tá certo Ok Ahn E essa nave aqui Eu gostaria de dar uma refitada nela Porque a gente tem umas coisas novas aqui Um segundo, galera Deixa eu fazer isso aqui Ok, pessoal Acabei de modificar aqui a Granadero Tá? Isso aqui é a Granadero 2.0 Porque agora Ela usa carvão Tá bom? Ahn Deixa eu renomear Isso aqui Granadero 2.0 Tranquilo? Eu não consigo colocar ponto V2 Pronto Ok Vamos renomear isso aqui Tá? E eu quero salvar esse design Um Granadero V2 Tá bom? Salva aí Tranquilo? Ok Eu infelizmente não tenho grana Pra fazer ela Então A gente simplesmente não vai refitar ela dessa forma Deixa ela do jeito que tá aí por enquanto Né? Ahn Infelizmente Eu acho que a gente vai enfrentar o Mad Scientist Antes de qualquer coisa acontecer aqui, galera Realmente eu não acho que vai dar tempo da gente Oh fuck's sake Sério? Sério que você vê aqui? Nem Ou no? Ah, não deu tempo Criaturas aéreas Um bichinho só Velho do céu Deveria ter prestado atenção Eu sei que os resultados automáticos aí É, ele foi lá e pilhou tudo, né? É a vida Tá bom Deixa eu voltar pra lá Ok Filho da mãe De um Mad Scientist Filho da mãe Deixa eu ver aqui Ué Ele só pilhou aí, acabou? É isso? Tá Terra devastada É a vida, né? Infelizmente a gente vai gerar menos dinheiro agora Eles, agora eles Deixa eu voltar pra cá Aqui tá com um pouquinho de unrest Por algum motivo A gente tá fazendo mais um Minotauro aqui Fez ela, tranquila E além disso eu gostaria Nossa, isso aqui vai ser muito caro Então a gente tem o Minotauro Tem essa aqui Eu quero refitar você sim, tá? Aqui eu vou Abrir o design E pegar a Granadeiro V2 aqui Abre a Granadeiro V2 Ela é bem carinha Tá? Bem carinha E faz o refit, hein? A manutenção dela vai pra 32 Meu Deus do céu Deixa eu só ver A Granadeira Ah, eu perdi Ah, tá aqui Essa aqui a manutenção dela é quanto? 28 Ah, então não é tanto a mais, não É que realmente ela é cara, né? Então abre aí Refita, tá? Ela vai ser uma nave bem melhor Bem melhor Refitou já? Acho que já refitou Olha ela O que? Cadê a nave? Ele já foi um RAS Tranquilo Penosidade de reputação E aí? Ahn Alguém pegou a informação Delegação do método científico Ok Galera, tá que rouba aqui As trinquedas, né? Beleza Eu tô com 28 de reputação? What the hell? Why? Que isso? Delegação diplomática de quem? De Azen, whatever Cara, eu acho que não Porque você é um dos caras Que eu quero atacar, né? Deixa eu ver isso aqui Vamos olhar essa cidade aqui Tá, esse cara aqui é fraco O maior problema É os... Uh Esse cara aqui é forte Uau Esse cara aqui é bem forte É uma base militar bem considerável aqui Mas que ela é vulnerável Por cima, né? Ela é meio vulnerável por cima Agora o grande problema é isso aqui, ó Esses tanques aqui é um saco Seria um problema gigantesco pra mim, tá? Só que eles também Eles basicamente só se defendem muito bem, né? Ok, como é que tá isso aqui? Só tem uma casinha ali normal Com poucos tiros e tudo mais, né? Tranquilo Tá, então esse cara aqui Porque ele não é tão forte assim Deixa eu olhar uma coisa Diplomaticamente que relação que a gente tem A gente tem um tratado de comércio A gente tá em paz, ok? Você, como é que a gente tá Diplomaticamente falando? Tratado de não agressão E tratado de comércio Você me mandou uma delegação Tá bom, a gente aceita Fogcastle O que que a gente tem com você? Deixa eu ver Tratado de defesa Velho, eu tenho tratado com todo mundo, é isso? E você, como é que a gente tem? Tá em paz só Mas não tem tratado nenhum Ele tem aliança com o Fogcastle Se eu atacar o Fogcastle, o que que dá então? Você tá em guerra com o Avison e Orsh Tá em guerra com esse cara aqui Interessante Orsh A gente tem Diplomacia Tratado de comércio Tratado de não agressão É, eu realmente preciso pensar um pouquinho melhor aqui No que que a gente vai fazer, né? Eu quero entender Ah, o Granadeiro tá ali Beleza Cara, a gente tá fazendo muito pouca grana Muito, muito, muito pouca grana Precisa fazer muito mais dinheiro do que isso que a gente tem E o Unwrest aqui tá sendo um problema pra gente, né? Nesse momento É, definitivamente tá Então a gente tem que ver como que a gente vai lidar com isso aqui Galera, é o seguinte Eu vou encerrar esse episódio, tá? Tu queres encerrar? Eu vou fazer aquele velho e bom sorteio Pra quem fica no vídeo até agora Olha só Pum Qualquer Olha só Qualquer inscrito Não precisa ser membro do canal, galera Qualquer inscrito que digitar aqui Hashtag Capitalislab Você vai digitar aqui Você vai me chamar lá no Discord Me chamar lá no Discord Falando que você foi o primeiro a digitar aqui Você tem que ser o primeiro, tá? Então o primeiro inscrito Que digitar Hashtag Capitalislab Aqui nos comentários Vai ganhar um jogo Que jogo é esse? Olha isso Mais de 150 jogos O link tá aqui na descrição Pra quem se interessar, tá bom? Digitou a hashtag Capitalislab Acha que foi o primeiro Vai lá e fala comigo no Discord Que eu vou passar a sua aqui Tá bom? A lista de jogos tá aqui Você pode escolher já Enfim, fala lá comigo Abraço do Arca Até o próximo episódio Tchau, tchau